O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. E continuamos a viajar pelo mundo, na Europa, partindo da Espanha de navio para Ajácio, Córcega, na França e depois Nápoles, na Itália. Ajácio, capital da Córcega, com 69 mil habitantes e somente 82 quilômetros quadrados de território. Cidade natal de Napoleão Bonaparte, que nasceu em 15 de agosto de 1769, conhecido como Grande General Militar e Imperador da França. O império que ele construiu colapsou em 1815. Avenida Napoleão, uma placa em sua memória. É um paraíso na costa malfitana, praias simplesmente lindas, com alameda de palmeiras, que oferecem vistas imponentes, cassinos, alegria nas pessoas e ônibus turístico, como em qualquer lugar do mundo. E depois em Nápoles, fundada pelos gregos no século VIII a.C. Nápoles significa Cidade Nova, terceira maior cidade da Itália. A Via Toledo, a Rua das Lojas, é a rua principal. Muitas igrejas, a praça plebiscito enorme e a cidade antiga com ruelas e edifícios com arquitetura histórica. As famosas pizzas de Nápoles. A marguerita foi inventada aqui e o nome é em homenagem. A rainha da época, o porto de Nápoles. E o forte que permanece forte até a atualidade. E parece que Nápoles foi reinventada por Diego Maradona, pois sua passagem pelo time de Nápoles entre 1984 e 1991, pois ali ele venceu e ganhou os principais títulos de sua história. E ainda hoje, presente com vendas de camisetas e artefatos com seu nome. Mais cultural do que isso, no entanto, a estátua de Dante Alighieri na Piazza Dante, na Prazza Dante, foi o criador da língua italiana, pois tudo era escrito em latim na época e ele começou a escrever, para todos entenderem, poeta, escritor, filósofo, sua maior obra, A Comédia Divina, onde relatava e relata sua visita imaginária ao inferno purgatório e ao paraíso. Nasceu em Florença em 1265 e com 56 anos morreu em 1321. Imagine o seu itinerário, sonhe sua viagem, visualize sua aventura com detalhes, pois tudo começa na mente. E depois, levante cedo para executar o plano. Continuamos a viajar na próxima semana, neste mesmo canal, no horário que você escolher, com mais um Pelo Mundo.